O que é a primeira vez que estamos aqui a filmar? Em Braga, junto com a Pai há 10 ou 12 anos, fiz uma outra conversão, mas não é a primeira vez que eu era em Braga. O que é a primeira vez que nós rodamos? Não conhecia, aliás, para muitos dos ministérios em Portugal, que nem todos estão abertos ao público, e este, por acaso, está, mas nós estamos a filmar em zonas que vivem, muitas delas não têm acesso ao público, e sente-se, obviamente, sente-se que tudo nos transpira aquilo que é, gostei com a história, e isso ajuda sempre, tudo tem a história, ajuda sempre a este tipo de projetos. O que é o mosteiro de bens? Porque o mosteiro de bens enquadrava-se nos locais e nos decorres que nós precisávamos para o filme, nós estamos a tentar recriar uma feitoria do século XVI, e as várias salas que o mosteiro tem, oferecem-nos essa diversidade de salas e de possibilidades para recriar essa feitoria portuguesa. Eu acho que o Fernando Lopes, na altura, era um homem já muito à frente pelo seu tempo, pela forma como ele pensava, pela coragem e audácia de se relacionar, na altura, com os nativos, que era uma coisa estritamente proibida, ou, quer dizer, de forma assumida. E acho que o Fernando Lopes era um homem muito à frente do seu tempo, era um soldado, um poeta. Portanto, acho que os valores que ele representava na altura, são os valores que ainda estão em voga neste momento. Olha, primeiro, é uma figura, é a história de um homem que é ligeiramente desconhecido da maior parte dos portugueses, como muitas das histórias que a nossa história tem. Eu julgo que uma delas, uma das dificuldades de não se saber tanto da história deste homem, tem a ver com o facto de haver um outro fenólogo muito conhecido, o Cornista, que assim, pelas razões políticas da altura, tornou-se famoso. E esta história, como é uma história de traição à pátria, de certa maneira, é uma história um bocadinho mal afamada, e por essa razão é uma história mais desconhecida. Escreveu-se, foi na altura muito, muito famoso esta história, inclusive ele chegou à presença do Papa e tudo, que teve um perdão no Papa, mas é uma história que não é assim tão conhecida quanto o outro. Portanto, por essa razão cabe à ficção o papel também de trazer ao público histórias que são incrivelmente interessantes, mas não são tão conhecidas da maior parte do público. Portanto, é um papel que a ficção tem, ou que deve ter, de trazer histórias menos conhecidas, mas incrivelmente interessantes. É sempre importante redescobrir heróis portugueses que até à data não são conhecidos. Dar a conhecê-los ao grande público português, acho que isso é importante. Mais importante do que isso, acho que é... Temos sempre boas histórias para contarmos, acho que a história portuguesa é muito rica em contos, em heróis, em descobrimentos. Eu acho que é sempre acreditarmos na melhor história que temos para contar e encontrarmos as melhores formas de a produzir e a fazer. Eu acho que, no fundo, pode ser lido dessa forma. É um homem que tem a oportunidade de viver, que tem a oportunidade de voltar a viver um mundo que conhecia, e que prefere voltar para um mundo que ele construiu, o mundo na ilha de Santa Helena. É o primeiro Robinson Crusoe da história de Santa Helena. Aliás, há quem diga que o Robinson Crusoe foi inspirado no Fernando Lopes. Portanto, isto para dizer que a ilha de Santa Helena significa para o Fernando Lopes uma viagem espiritual, uma transformação espiritual. Eu acho que os lugares mais comuns da humanidade são temporais. Os dilemas que muitas das vezes várias pessoas atravessaram ao longo dos tempos acabam por ser os mesmos que hoje atravessamos. A única coisa que muda são os condicionantes, é o tempo, é a história, são as situações sociais da altura. E, de facto, o que é interessante aqui nesta história é o facto de ser uma personagem que se viu num dilema cultural, num dilema em que ele não concordava com a forma como os portugueses estavam a colonizar, a forma como exerciam o poder nas terras que colonizavam, e marcou uma posição. E foi muito castigado por isso, foi severamente castigado por isso. E por essa razão tornou-se muito isolado e muito solitário. O tempo que ele teve isolado em Santa Helena foi de tal ordem transformador para ele, que quando houve a oportunidade de voltar para Portugal, inclusive teve o perdão do Papa, e o Papa concedeu-lhe um desejo, a única coisa que ele queria era justamente voltar para Santa Helena. E, portanto, isso mostra que, entre outras coisas, mostra que o caminho mais árduo é o caminho interior. É o caminho de cada um. E este personagem é uma personagem muito complexa nesse sentido. Começa por ser um soldado banal e transforma-se nesta figura atormentada, e com dilemas profundos e com sequelas físicas e emocionais profundas, ao ponto de querer o isolamento total do resto do mundo. E viu na ilha de Santa Helena a sua casa, onde ele se encontra fisicamente e emocionalmente e quis voltar para lá. Eu acho que foi bastante bem. Acho que foi bastante bem. Já há muito tempo que não vimos assim uma série de género na RTP. Pelo menos nesta época, em 1520. Acho que o Diogo faz um trabalho muito bom. Acho que o Diogo faz um trabalho muito bom na série. Acho que ele está muito bem na personagem do Bruno Lopes. Temos um ritmo bastante interessante na narrativa. Temos sempre coisas a acontecer. É uma história muito audaz e que traz e que reaviva muitos dos valores que se começam a perder na sociedade atual. Portanto, acho que é uma série que tem tudo por qualquer bem. Eu vou-te ser sincero. Nós fazemos as coisas o melhor que podemos. Pelo menos a minha perspectiva é essa. Nós fazemos sempre o melhor que podemos a contar com que tenha uma boa recepção. Mas isso está sempre fora do nosso controle. Está sempre fora do nosso controle porque depende de muitas condicionantes, da plataforma em que vai ser exibida, às vezes até do horário em que vai ser exibido. Portanto, a esperança é sempre que a história faça sentido e que agarra ao público. Mas não é esse o objetivo final, final, final. O objetivo é contar uma boa história e contar a melhor maneira que as condicionantes o permitem. Se acontece, somos felizes naquilo que tentamos concretizar. Se não acontecer, ficamos de consciência e tranquilo que fizemos o nosso melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.